O tema é explosivo, o tema a gente vê que as questões escatológicas e as coisas que estão acontecendo, elas são realmente coisas muito profundas, assustadoras até, porque eu me lembro, tem o que, 55 anos, quando eu tinha 20 anos que eu estava no seminário, tem uma série de filmes sobre a volta de Jesus, se falava a respeito da questão da besta, do anticristo, do 666, de todo mundo ser registrado, e aquilo parecia uma coisa tão difícil, tão maluca, complexa, improvável. Tão literária. Meu irmão, hoje todos nós somos rastreados, todos nós temos um celular, é só, se alguma coisa acontecer, algum atentado acontecer, eles vão lá, e falam, olha, ele fez ligação de tantos minutos, de tal lugar, você vai pagar uma conta, coloca o CPF na nota ou não? Por enquanto a gente tem opção de colocar uma nota, daqui um pouquinho não vai ter opção, quando você comprar, você tem que dar o seu CPF. Quer dizer, são coisas que elas não vão vir, elas já fazem parte da nota, nós já completamente acostumamos com tudo, não será nada de absurdo, nada, a gente vê assim, todo um cenário sendo preparado na maior calma, na verdade, e onde você for no mundo, é do mesmo jeito, não é só. É global, né? É global, é global. Então, nós vimos aqui o pastor Ginaldo postulando a questão de que o jubileu é de Israel, e que, dentro do padrão histórico que a gente tem visto, algo grande deve acontecer. Como é que fica essa questão de todos esses elementos, né, que a gente vê se, digamos assim, se convergindo para esse tempo, esse momento final? Pegando esse resumo que o pastor fez, inclusive nós vimos nos noticiários recentes que os soldados de Israel entraram na mesquita por causa de ataques de árabes, né? Então, eles já começam a ter uma ascensão daquilo que eles não, que respeitavam, mas eles já começam a ter uma ascensão. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. Porque a gente sabe que tomar contas pode a qualquer momento, e não fizeram ainda por uma questão, mas você vê que devagarzinho. Agora, eu, quando o pastor afirma que o jubileu é para Israel, eu sei disso, eu aceito isso, mas existe um fato, né, que eu me reporto a ele sempre, que é a promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, não tem a dúvida. É para Israel, para o mundo. Exatamente. Então, o que acontece com Israel, reporta-se ao mundo. Quando nós olhamos para Israel, existe uma questão que eu acredito que a reforma colocou e ela não foi benéfica. De alguma forma, acusam Paulo de ter feito isso. De ter feito uma sessão na história entre igreja e Israel. E a igreja passou a ser vista como a substituta de Israel. A igreja substitui Israel. A igreja nunca substitui Israel. Subitui Israel. Nunca. Então, nós sessionamos a nossa história e passamos a contar a nossa história, talvez, pós-reforma. E nós hoje dizemos, ah, eu sou, né, eu sou, eu sou, eu sou luterano, eu sou covenista, e olhamos a nossa origem para a reforma. Nossa origem não está na reforma, está muito antes da reforma. Quando nós sessionamos a história, nós perdemos muito com relação à igreja. A igreja começa a viver ou ter uma vida independente. Ela, não, Paulo diz que nós estamos enxertados nessa oliveira. Não tem jeito, não tem jeito, ok? Estamos enxertados nessa oliveira que é Israel. O fundamento é... E se nós nos desligarmos desse enxerto, a gente morre, porque a seiva vem de lá. É a linguagem de Paulo. A gente precisa prestar atenção nisso, a igreja precisa retornar a essa história. E passou, vamos lá, vamos lá, na prática, perdão de fazer esse parêntese, mas quando a gente vê pastores, pregadores, pregadoras, enfim, a escola bíblica dominical, o uso intenso que nós fazemos do exemplo, das histórias, de tudo do Antigo Testamento, da aplicação para a nossa própria vida. Tudo errado. Porque de Gênesis a Malaquias não tem igreja. Os profetas de Israel não enxergaram a igreja. Mas o mover de Deus, aquilo que Deus fez, pastor Edinaldo, os milagres de Deus, eles são para nos inspirar, eles são para fortalecer a nossa fé. Não, mas o que inspira a nossa fé é o Espírito Santo. Eu sei, mas... Nós somos da geração do Pentecostes. Nós somos do Gólgota. O sangue que está sobre a nossa vida... O que eu estou dizendo, no entanto... Não é o sangue que esteve acima da vida dos judeus e nem dos profetas. O sangue de bode, de touro... Mas a nossa raiz está... Exato. Está lá. Não, mas é o que nós estamos falando aqui. Nós somos sequência de Israel. Exatamente. Não é sequência no sentido de substituição. Não. Porque a substituição gerou uma teologia. Exatamente. A teologia da substituição, dizendo que a igreja substituiu Israel. A igreja nem aparece nas profecias. Do Gênesis a Malaquias... E tem mais um detalhe. Jesus não veio para a igreja e nem volta para a igreja, se você quer saber. Porque ele mesmo disse... Ele disse que vim para os meus. Quem são os deles? Conterrâneos deles, judeus. A maioria, a maior parte das profecias de Jesus se referem a Israel. Lá em Mateus 24, ele está falando para quem? Para os seus discípulos, que são judeus. Está falando da sua parousia, da sua vida. No entanto, ele disse também que edificaria a minha igreja. Aí sim. A edificaria a minha igreja, a minha igreja, a minha noiva. Mas as profecias não viram a noiva nem a igreja. Todas as profecias só se referem a Israel. Agora, quando Jesus veio e que Israel virou as costas para ele, todos aqueles que o aceitaram, diz o texto, Deus fez-lhe chamar seus filhos, filhos de Deus. Nação é santa, é leita. Aí entrou a igreja. Mas aí que a gente vê, então, que nós não podemos substituir. Mas fizemos a... E outra coisa, Jesus não volta para a igreja, volta para Israel. Por quê? Porque a igreja não vai nem esperá-lo aqui. Vai ao seu encontro nos ares. Depois Jesus volta para julgar as nações e para livrar Israel do cerco do Armagedon. Existe uma figura bonita que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da morte, da ressurreição, enfim, quando ele chega àquele momento em que ele diz, quando a última trombeta, a última trombeta soar, os que morreram ressuscitam e os que estiverem vivos serão transformados. Numa versão judaica diz como o último shofar. E é interessante que o jubileu termina com o toque do shofar. Então tem toda uma visão escatológica nisso, né? Ou seja, esse último shofar como um toque que chama de volta para a glorificação aqueles que estavam, de certa forma, esperando por isso, como se fosse para a libertação eterna, né? Então, existem coisas práticas nisso, uma sequência prática escatológica. Uma coisa eu achei interessante. No dia, agora recente que nós tivemos, eu esqueço o nome do fenômeno, fenômeno, mas que uma forma de eclipse que fez com que a lua ficasse vermelha. A tétrade. A tétrade, pronto. É, lunar. E ela é rara, o fim, só daqui não sei quantos anos. No ano 2033. Na verdade, eu vi uma sequência de quatro anos. Isso, né? Eu me lembro que imediatamente o nosso filho ligou, papai, é o ano do jubileu. Assim, são coisas que a gente... Mas eu achei interessante, falei assim, quanto as pessoas lêem e às vezes criticam ou falam, mas é tão fácil a gente ver simplesmente Deus, aquilo que está na palavra, se cumprindo. Aliás, a pastora perguntou por que o Brasil está também nessa situação tão difícil. Porque se envolveu com os inimigos de Israel. Porque Deus estabelece princípios, princípios na Bíblia. Diz assim, Abraão, farei de ti uma grande nação. Quem te abençoar, eu vou amaldiçoar. Mas quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem conhece história e lê história, estuda história, pode ver que todas as nações que se voltaram contra Israel, no futuro, próximo ou remoto, sofreram retaliações. Quando o Oswaldo Aranha, em 1947, no dia 29 de novembro, presidiu a sessão 181 da ONU, o Brasil avançou, porque o Oswaldo Aranha apenas não presidiu a sessão, não. Ele mexeu nos bastidores para que a sessão não fosse prorrogada e nem existisse. Então, ali, Deus abençoou o nosso país. Porque, mal ou bem, ele foi se sustentando. Pode observar que a crise no Brasil começou agora nos dois últimos governos. E nós sabemos que o ex-presidente trouxe aqui o Mohamed Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, que diz em praça pública, morte a Israel. E depois, a nossa atual presidente foi para a ONU... Ele afirma, inclusive, que o Holocausto não existiu. Que não existiu. E a nossa presidente foi para a ONU, reconhecendo o Estado palestino com divisas anteriores a 1967. Isso é querer dividir Jerusalém ao meio para entregar parte de Jerusalém para ser a capital do Estado palestino. Isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. E aí está vindo maldição. Você vê que no Brasil, houve até crise hídrica. Crise hídrica no Brasil. No Brasil. Crise econômica. As drogas estão aí. As armas... A violência... Crise ética, moral... Moral... Até de autoestima brasileiro. Ele perinculou tudo. Inclusive, o não reconhecimento de Jerusalém como capital histórico de Israel. O fato de ter rejeitado o embaixador que foi indicado agora, o de Israel, para o Brasil... Para o Brasil. Foi rejeitado. Exatamente. E o Israel está com um problema porque ele vai ter que nomear outro. Como assim? É. Então existe uma pressão. Ela é velada. Talvez ela não é de conhecimento... Conhecimento público. Público. Mas ela está aí. E a gente paga o preço por causa disso. Exatamente. Rússia. Vê a Rússia aí em crise. Por quê? A Rússia está se preparando, apoiando o Bashar al-Assad, porque a Síria é a porta de entrada para a invasão de Israel. Aliás, pastor, eu sugiro esse tema. A Síria e a Rússia. O que tem a ver com o cumprimento de Ezequiel 38? Está aí. Está claro. Está se cumprindo. O inimigo que vem do norte. Deixa eu entrar um pouquinho nessa palavra que o pastor colocou, de uma afirmação que talvez os ouvintes devem estar perguntando e agora. Que Jesus não vem para a igreja, vem para Israel. Mas entenda que Paulo coloca os dois povos, numa única linguagem, todo Israel será salvo. Então a igreja está atrelada a Israel, a igreja está enxertada a Israel. Então quando Jesus vem para Israel, ele vem para todo Israel. O arrebatamento é porque quando Jesus vier, que ele botar o pé no monte, a igreja já vai ter ido, já está com ele de volta. Então claro que ele vem buscar a sua igreja, não é que ele não vem buscar, mas ele vem buscar a igreja através do arrebatamento. Agora a segunda volta, porque a gente confunde o arrebatamento com a volta de Jesus, se usa muito essa. E não deixa de ser. O arrebatamento, ah, Jesus está voltando para buscar a igreja, mas essa volta de Jesus, essa segunda volta, e que ele colocou, essa será para Israel. Aí você cumprirá os mil anos, onde ele está arrebatando as nações. Agora, nesses dias eu li algo surpreendente, que eu não sabia, até num livro de alguém, enfim, que eu reputo como o Laurentiis Gomes, um livro que ele escreveu sobre os caminhos dele, uma viagem, uma jornada a Israel, até recomendo, muito bom livro. E ele fala que Jerusalém está sob ali duas placas tectônicas, não é verdade? Que não é uma coisa que, não sei, eu acho que eu já tinha lido sobre isso, mas fazia muito tempo que isso não era refrescável na minha memória. Então é uma coisa que a gente, meu Deus do céu, nada é coincidência, está ali, tem tantas coisas que a gente acha impossível, é só um... É comprimento de palavras, não é? É, é. Na realidade é comprimento. Daquele terremoto, quando Jesus estiver, quando Jesus botar os pés... Porque Jerusalém já sofreu terremoto, históricamente. Já sofreu, vai sofrer um terremoto, daí as águas vivas que sairão do limiar do templo de Israel, para purificar o planeta Terra, para cumprir o milênio. Está tudo aqui, minha filha? Está encaixadinho. Gente, o programa é grande demais para o tempo que a gente tem. A gente vai ao intervalo, a gente vai ao... É pequeno, é pequeno demais. É coisa boa, é verdade. O programa é grande demais, pequeno demais, eu repetindo. Para tanta informação. É, com certeza. Mas já já a gente volta se despedindo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.